Para falar em hospital, morreu no hospital um homem que sofreu um acidente de trabalho dois meses atrás na área central aqui de Londrina. A família da Juliana ficou menor e também mais triste. O marido dela faleceu na última sexta-feira. Agora, ela está sozinha para manter a casa e os três filhos, que tem 16, 11 e 7 anos. O pai deles, Alexandre Lopes, que tinha 40 anos, sofreu um acidente de trabalho em 17 de abril. Ele caiu de um andaime de cerca de 8 metros de altura. Foram dois meses de luta. Eu acompanhei meu marido desde o pronto-socorro que ele entrou até o último dia de vida dele, que foi ontem. Ele entrou, sim, com um quadro clínico grave, que ele caiu de 8 metros de altura, sim. E daí ele tinha fratura de mandíbula, fratura de braço, bacia. Depois de ficar mais de dois meses internado e quando já estava para a Teralta, Alexandre faleceu em decorrência de uma infecção hospitalar. Estava se recuperando tudo certinho dentro da gravidade do trabalho. Tanto que ele passou pela UTI, pela UCI e já estava no quarto para vir para casa, mandar arrumar tudo, cama. Arrumamos tudo, está tudo arrumadinho. Que era para ele vir para casa, mas infelizmente, devido a uma infecção hospitalar, eu me senti negligente porque eu estava com ele na hora que ele passou mal, vomitou. Eu mandei chamar o médico, não tinha médico na sexta-feira por ser feriado. Depois precisou na troca de plantão, da manhã para a tarde, que o médico passou e viu ele e falou para a menina, sim, para a enfermeira-chefe, manda ele para a UCI urgente para tentar salvar, porque o quadro clínico dele de infecção não teve mais como. A Juliana acompanhou de perto todo o tratamento do marido enquanto ele estava internado. Só que percebeu que como ele estava na ala do SUS, faltava de tudo, até produtos básicos para a higiene do local. É muito pouco limpo lá. Eu chegava lá, eu sou diarista, eu chegava lá, eu pegava álcool, eu pegava pano, eu limpava o quarto que o meu marido estava. Então, eu fazia. As meninas da limpeza passavam uma vez no dia. É muito pouco cuidado, sim. Bastante sujo. Tanto que olha a minha garganta como eu estou de eu ficar no hospital com ele. Minha sogra está com febre lá em Uraí agora, porque também ficava eu, minha sogra e minha irmã. Minha irmã está com dor de garganta. Eu estava com virose e coisa, tudo pegado ali, aonde nós estávamos, devido à quantidade de sujeira. Mesmo sabendo que nada poderá trazer o pai de seus filhos de volta à vida, Juliana pede aos responsáveis para que deem mais atenção e dignidade humana aos pacientes que são atendidos pelo SUS. Não é fácil estar ali, dar comida para as pessoas, tratar as pessoas bem. A hora que a gente chamar no quarto, vai gente, porque as meninas têm preguiça de ir. Elas estão ali, mas a gente chama, elas não vão. Elas falam, calma, calma aí. Elas acham que a gente está chamando, porque está alguma coisa errada. Elas mandam ter calma. A hora que o meu marido vomitou, eu falei, vem, por favor, chama o médico. Aí a senhora se acalma. Eu não vou me acalmar, porque eu estou vendo que o meu marido vai morrer aqui na minha mão. Chama o médico. Tem profissionais maravilhosos lá, sim, só que eles não têm o aparato do SUS, tanto que até os lençóis que não vinham, que o meu marido vomitou uma vez, aí trocaram, na outra já não podia trocar. Eu falei, como assim, ele vai ficar vomitado? Não por elas, porque não tem lençol, não tem os materiais adequados para eles. E eles falaram lá para mim, você realmente, esse Alexandre é muito amado, porque você, todos os dias aqui, e cuidando, e o banho fazia questão, eu que dava. É o papel das enfermeiras, não é? Mas eu falava, meninas, deixa eu dar para me aprender, porque em casa eu vou dar. Infelizmente, esse rapaz perdeu a vida. Na quinta-feira da semana passada, você se recorda, você que acompanha o CDB todos os dias, eu cheguei até a pedir, aqui ao vivo, no Brasil Urgente, mais ou menos nesse horário, que era para a Juliana entrar em contato comigo, que eu ia gravar uma matéria sobre o marido dela, que estava internado, ia receber a alta do hospital, e ela não tinha condições de manter a linha de casa. Uma matéria que eu coloquei a respeito de alguns acidentes domésticos, nesse caso não foi um acidente doméstico, isso é um acidente de trabalho, mas eu queria gravar a entrevista, falei para ela entrar em contato comigo na quinta-feira. Ela não retornou à ligação e na sexta-feira de manhã, ela acabou não vendo, estava na correria por causa do marido, e na sexta-feira de manhã ela foi lá no hospital para trazer o marido para casa. E infelizmente, ela chegou lá, com informação de que ele tinha piorado muito, ou seja, era para ele receber a alta, que ele piorou assim de uma hora para outra e veio a falecer. Nossos pêsames e toda a família, mas isso é reflexo de uma política mal feita no Brasil todo, e que infelizmente mal temos dinheiro, mal temos dinheiro para cuidar da nossa saúde, cara. Esses hospitais estão capengando, muitas das vezes, não é por conta dos profissionais que lá trabalham não, que não tem infraestrutura, não tem estrutura nenhuma para dar o suporte mínimo de saúde que o cidadão que paga seus impostos merece. Para esse país precisa ser revisto, e olha, já demorou muito para isso, né? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Hospital do Evangelico, que informou que fará um levantamento sobre o caso e deve mandar uma nota oficial nas próximas horas. Estamos aguardando ainda o posicionamento do hospital. Tchau! Tchau!